Fala meus queridos, e aí pessoal, como é com vocês? A câmera tá assim, o máximo, é pra ver se vocês vão conseguir ver esse carinha aqui ó Ó só que legal, só que bacana, bacana, a câmera mal consegue focar nele Eu fiz esse brother aqui, meus queridos, eu fiz com uma oil clay mais durinha, tá bom? E tá bem bacana, ficou bem legal, com certeza meus amigos, é a menor escultura que eu já fiz aqui na vida, na minha vida, com certeza, tá bom? Bora medir aqui quanto é que ele tem, ele tem eu acho que 4 centímetros, que nada velho, ele tem 3 centímetros Opa, não tá nem na câmera, meu Deus, ele é tão pequeno, foque minha câmera Olha pra aí galera, ele tem 3, pouco mais de 3 centímetros, né não? Que bacana, que legal, né? E eita, que tá até que difícil da câmera focar, que ele é pequenininho ou só o meu dedo do tamanho dele, né? Então cara, se você já gostou da ideia de fazer um personagem assim tão pequenininho, foi algo que eu nunca fiz aqui no canal Dá aí o seu gostei, se inscreve no canal e também meu amigo, minha amiga, me segue lá no Insta Nesse momento tá até rolando uma coisa legal no Instagram que vocês vão gostar, viu? Então meus amigos, eu espero que vocês fiquem bem, esse carinha, esse roqueirozinho aqui com violão todo alegrezinho, ficou bem legal E bora logo agora pro time-lapse pra mostrar pra vocês como é que foi a criação desse carinha Deu, apesar dele ser pequenininho, ele deu um trabalhão Ah, gostei desse trocadilho Valeu meus queridos, fiquem bem, bora ficar agora com o vídeo de time-lapse Como ele tá de moicana assim, eu vou tocar um roquezinho pra vocês verem o vídeo Yeah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL